Então assim, ter um cartão desse no dia a dia, hoje, aluguel de carro, aluguel de carro, 10%, qualquer locadora te dá. Você não tem necessidade de pagar 600 reais pra poder ganhar 10% de desconto, 15% em locadora. Ah, mas o America Express Gold, ele me dá a garantia estendida. Qualquer cartão Mastercard Gold te dá a garantia estendida, Visa Gold. Outro cartão horroroso que não te dá benefício algum é o Visa Infint Sou Digi Mais, também um banco digital de alta renda. É um cartão aí que, literalmente, nasceu morto. Talvez ele seja bom pros superintendentes regionais desse banco digital. Mas esse cartão Sou Digi Mais, Visa Infint, é um terror de cartão de crédito. Esse cartão não serve, literalmente, pra nada. Não tem acesso a nenhuma sala VIP, não tem programa de fidelidade nenhum, não tem benefícios algum esse cartão, somente os benefícios do Visa Infinity. Ele é praticamente um cartão da Rico, porém a Rico um pouquinho melhorado, né? Mas são cartões aí que estão no mercado, que não valem nada. Não devia nem existir esse cartão, porque o cliente tem um cartão desse. Paga na idade e não vê retorno algum no dia a dia. Então, ter um cartão como esse, é a mesma coisa que você não ter cartão nenhum. Que você não vai sentir. Só pra você ter uma ideia, a mesma sensação de quem tem um Sou Digi Mais Visa Infint é a mesma sensação de um cliente que tem um cartão do atacadão. Pasmem vocês. Se você tiver um cartão como esse, do PagBank, a sensação é a mesma, tá? Então, se você tem um cartão como esse daqui, esse daqui, você vai sentir que a sensação de ter um cartão da Visa Infint, da Sou Digi Mais, é a mesma sensação de ter um cartão do PagBank ou de um atacadão. Você não vê nada no dia a dia. Não tem nada de benefício que você enxerga na sua fatura que você ganhou. Pelo contrário, atrasa pra você ver o que vai vir pra você pela frente aí. Vocês estão gostando, né? Que eu tô deitando a lenha, né? Vocês gostam de ver uma ladragem, né? Outro cartão também, que praticamente ele é... É um cartão meio esquisito, tá? Mas acaba sendo um cartão... Pra quem não tem, já vou explicar todo o raciocínio disso, mas, por exemplo, os primeiros clientes que contrataram o Sou Fisa Direto, que não pontua 1%, é um cartão morto como o Decoval, né? Um cartão do Sou Fisa Direto, que não te dá nenhum benefício, sala VIP, pontuação, vale nada. Tem anuidade, inclusive. No entanto, o Sou Fisa Direto jogou agora os novos cartões com 1% de cashback e não cobra anuidade dos seus clientes. Nesse caso, se você contempla a 1% de cashback em todas as suas compras, não paga anuidade desse Black do Sou Fisa, ele é um cartão bom pra você manter. Mas se você tem esse cartão do Sou Fisa, que não pontua nada, não te dá benefícios, cobra anuidade e não te dá retorno do dia a dia, a sensação é a mesma de você ter um cartão como esse. Não vê nada no dia a dia, a não ser o limite que você tem. Então, se você se contenta com o limite, ok, mas é um cartão que não tem grandes benefícios. Tá bom? E por fim, o America Express Gold do Santander e do Bradesco também... Gente, é um cartão que... É um horror, né, de cartão. Anuidade maior que R$600, cashback não tem, pontuação 1,2 pontos por dólar gasto, do Bradesco 1,5 promocional, mas é um cartão Gold que tem uma anuidade muito alta pelo que ele oferece. Eu duvido que alguém que tem o Gold do Bradesco use o Lounge Bud. Eu duvido que algum de vocês cadastre o cartão America Express Gold Card no aplicativo Lounge Bud para poder usar a sala VIP e para pagar para usar uma sala VIP. Eu duvido que vocês façam isso. E pagar R$600,00 em uma anuidade de um cartão Gold, R$600,00 você paga na anuidade de um cartão Black, que é ilimitado em sala VIP. Então, assim, ter um cartão desse no dia a dia, hoje, aluguel de carro, aluguel de carro, 10%, qualquer locadora te dá. Você não tem necessidade de pagar R$600,00 para poder ganhar 10% de desconto, 15% em locadora. Ah, mas o America Express Gold ele me dá a garantia estendida. Qualquer cartão Mastercard Gold te dá a garantia estendida. Visa Gold. Visa Signature. Visa Infinity. Então, assim, você está comparando coisas que não têm grandes benefícios. Você está com a anuidade de um cartão horroroso, ele é bonito, ele é bonito. Eu tenho ele. Mas, em termos de benefícios no dia a dia, você deve estar se perguntando, nossa, eu uso o cartão, eu uso o cartão, eu uso o cartão e não vejo nada para mim de milhas, porque a pontuação é muito ruim. É 1,2 pontos por dólar gasto, anuidade de R$600,00, no dia a dia você não sente nada que está ganhando. E pagar para usar uma sala VIP com um cartão desse, com anuidade dessa, não vale a pena. Quem paga R$650,00 no cartão Gold, paga R$720,00 no Black. O Black R$720,00, você não tem a idade para ser, é ilimitado em sala VIP. Titular, adicionais e convidados. Então, hoje, a sua estratégia, tendo um cartão América Express Gold, isso está errada. Existem cartões melhores hoje no mercado que esse Amex Gold. Existem cartões melhores no mercado que esse Deicoval Black, que você pode substituir ele. O dinheiro que você... Você colocou R$70,000. Olha o erro que você está cometendo. Olha o erro que você está cometendo. Preste atenção. Hoje, para ter o Black Deicoval, tem que ter R$70,000 para solicitar o cartão. Ele não te dá nenhum benefício. R$70,000, vamos supor que você gaste R$5,000 por mês. R$5,000 por mês, ao dólar de R$5,05, vezes R$2,2, você perde R$2.138 pontos por mês, vezes o dobra R$4.356 pontos. Vezes R$12, você perde R$52,000 pontos. R$52,000 pontos, se você pegar promocional, você faz aí 15 viagens para Ribeirão Preto, bate e volta. R$3.500 milhas. Você vai para Rio Preto, você vai para Recife, bate e volta. Você vai para Montevidéu, viagem internacional. Com R$52,000 milhas, você vai para Miami. Promocional da Latam, R$25,000 milhas. Ida, R$25,000 milhas volta. R$50,000 milhas, você bate e volta a Miami. Então, eu estou falando para vocês, que você pode pegar R$70,000 do Deicoval, coloca no Black do Inter, e ganha pontos no Inter. Pega R$70,000, coloca no BTG, pega o Black do BTG, pontua 2,2 pontos, ou 1% de cashback. Pega R$70,000, coloca no C6 Bank, não paga a anuidade do Black, e pega um cartão que pontua 2,5, com 4 acessos ao Lounge Key. Olha quantas coisas você poderia estar fazendo com esses R$70,000, usando em benefício próprio para você. Porque mesmo negativado ao SPC, o Banco Inter aprova um cartão Black para você. O Banco Inter aprova um cartão Black para você.